Centro Educacional Giraçóis, primeira série do Ensino Médio. Hello everybody, Teacher Marcela, tudo bem com vocês? Vamos continuar com as nossas aulas em vídeo e nos reunindo para tirarmos as dúvidas da matéria. Vamos lá? Na nossa aula passada, a gente falou dos artigos indefinidos e hoje a gente vai falar do artigo definido. Em inglês, a gente tem um único artigo definido. Vamos ver qual é? Será que vocês sabem qual é? Na verdade, todo mundo sabe, né? O único artigo definido, desculpa, em inglês é o the. O the, em inglês, corresponde ao nosso o a os as. É como a gente define em português o livro, os livros, a boneca, as bonecas. Não é um livro, é o livro em específico. Em inglês, esse artigo que faz o papel do o, as, os, as, é o the. Então, aqui está a nossa página do livro, né? Página 46, onde ela traz a definição de onde a gente usa. O artigo the corresponde ao nosso artigo definido, o a, os, as. Ele é usado com substantivos contáveis, no singular ou no plural, ou com os substantivos incontáveis. Isso é um ponto. Ele é usado também para se referir a algo previamente mencionado. Então, here is the book I promised you last week. Aqui está o livro que eu prometi a você semana passada. Eu te prometi um livro em específico, tá? Outro exemplo. As I was walking to work, I passed the garden. The garden was full of roses. Então, enquanto eu estava andando para o trabalho, eu passei por um jardim. Eu não especifiquei qual, tá? E aí, na frase seguinte, eu especifico. O jardim estava cheio de flores, tá? Então, no exemplo de cima do livro, o artigo, ele foi utilizado porque tanto quem está falando quanto quem está ouvindo sabem de que livro está se referindo. É um livro em específico. E no segundo exemplo, a primeira citação do garden, do jardim, ele vem precedido de um artigo indefinido. Por quê? Porque eu estou falando de um jardim. Mas na segunda parte, na segunda frase, eu já estou me referindo àquele jardim que eu falei na primeira frase. Então, ele vem precedido do artigo definido the, porque o jardim que eu estou me referindo agora é o que eu já me referi anteriormente, tá? Outro ponto. Ele é usado também para se referir a coisas únicas. Então, I found the answer. Eu achei a resposta. Só tem uma resposta correta. Então, eu achei a resposta. Então, essa é a rota. Esse é o caminho mais curto. Eu estou especificando que esse é o caminho mais curto. Os outros são mais longos, né? A gente também usa na frente de algumas nacionalidades, desde que elas terminem com CH, com S, com SH ou com Z. Professor, eu tenho que gravar isso tudo? Não, não tem. Isso a gente vai aprendendo no uso. Por isso, no livro tem um monte de exercício. Na página 46, na 47, acho que na 48 também temos exercícios. Tá bom? Então, the French are famous for their fine wines. Então, os franceses são famosos. The Irish are known as poets. Os irlandeses são conhecidos como poetas. Na frase de baixo, Argentinians like to eat beef. Argentinos gostam de comer carne. Mas aqui eu não estou especificando. Todos os argentinos gostam de comer carne. Do lado tem um outro quadrinho que mostra bem a diferença. Musicians must practice. Músicos têm que praticar. Mas olha a frase de baixo. Eu estou especificando o músico. I like to listen to the musicians who live next door. Eu gosto de ouvir os músicos que moram aqui do lado, na porta do lado. Embaixo. Newspapers can contain valuable information. Jornais podem conter informações preciosas, né? Agora embaixo. The newspaper I bought yesterday was full of terrible news. O jornal que eu comprei ontem estava cheio de notícias terríveis. Parece o nosso jornal de hoje, né? Mas tudo bem. Vamos lá. Sugar is fattening. Açúcar engorda. Eu não especifiquei que açúcar. Estou dizendo que de uma maneira geral o açúcar engorda. E na frase de baixo. Can you pass the sugar, please? Eu estou pedindo para você me passar o açúcar. Que açúcar? Esse que está aqui entre a gente. Você sabe de que açúcar eu estou me referindo. Tá bom? Então, vamos para a próxima parte agora. Nesse slide aqui, eu trouxe mais uns exemplos para vocês de singular e plural, quando eu uso o artigo definido e quando eu uso o artigo indefinido. Tá? Então, no singular nouns. The horse ate an apple from my hand. Nessa frase, a gente tem até os dois, né? The e o an. Então, the horse, o cavalo, comeu uma maçã da minha mão. Eu especifiquei qual o cavalo que comeu e não qual a maçã. Tá bom? Na frase do lado, no indefinido, também no singular, eu tenho a horse ran into the road in front of my car. O cavalo. Desculpa. Um cavalo. Atravessou, correu na estrada na frente do meu carro. Eu não especifiquei que cavalo, até porque eu não sei que cavalo. Foi um cavalo que atravessou a estrada na frente do meu carro. E no plural, um exemplo. Os cavalos são os meus animais favoritos no zoológico. Os cavalos é mais de um, mas eu estou me referindo, eu estou especificando que são os cavalos e não os macacos, os leões, ok? Eu estou especificando qual é o meu animal favorito. Agora, no plural, o artigo indefinido, ele desaparece e tem motivo. Vamos ler a frase. My favorite animals are horses. Meus animais favoritos são cavalos. Então, eu não preciso dizer qual o cavalo, porque são os cavalos, tá? Na frase de baixo. Would you like to ride on the camo? Você quer andar? Você quer dar uma volta no camelo? Neste camelo, eu estou especificando. Neste camelo aqui, on the camel, tá? Se fosse indefinido. Would you like to ride on a camel? Você gostaria de dar uma volta em um camelo? Mas eu não estou te dizendo qual camelo, tá? E no plural, a gente vai fazer a mesma coisa. Definido. Would you like to ride on the camels? Você gostaria de dar uma volta nos camelos? Que camelo? Você sabe de que camelo eu estou falando? Ou ele está na nossa frente, ou eu já me referi a ele anteriormente. E a outra frase. Would you like to ride on camels? Você gostaria de andar em camelos? De dar uma volta em camelos? Mas qual camelo? Não sei. Em algum camelo, tá bom? Eu trouxe mais esses exemplos só para a gente ter essas informações bem fixas na nossa cabeça, tá? No próximo slide, a gente vai falar de pronomes, desculpa, de substantivos próprios com o uso do artigo definido. Vamos lá? Então, aqui a gente vai falar dos artigos definidos com substantivos próprios, tá? Então, quando eu me refiro a pessoas, a uma família, né? Quando eu falo do sobrenome, eu falo The Smiths live in that house. Os Smiths moram nessa casa? Meet the Robinsons. Conheça os Robinsons. A gente não tem esse costume, mas eles têm. Eles se referem às famílias por sobrenome, tá bom? Então, alguns lugares também são precedidos pelo artigo definido. Canais, desertos, oceanos, rios, mares e lugares em que o nome seja plural. Então, The United States, The British Isles, The Great Lakes. Eles vêm precedidos do artigo definido porque são nomes no plural. E outros lugares que contenham o of no nome. Então, The Gulf of Mexico. The Cape of Good Hope. O Golfo do México. O Cabo da Boa Esperança. Quando tiver o of no nome, a gente também vai usar o artigo definido na frente. Outros nomes de lugares, eles não vêm, não são precedidos dos artigos. Lagos, ilhas, montanhas, parques, cidades, ruas. Enfim, esses lugares, eles não são precedidos do artigo. A menos que estejam naquelas exceções que a gente citou acima, ok? Então, com relação a essa matéria, a gente tem exercício na página 46, 47 e 48. Para vocês fixarem o uso ou não, lembrem-se que tem situações que a gente não faz o uso dos artigos, nem definido, nem indefinido. Façam esses exercícios. Essa matéria é uma matéria mais tranquila. Eu espero que vocês não tenham dúvidas. Mas, se tiverem, a gente tira na nossa aula online ou vocês podem me enviar, não tem problema nenhum, ok? Então, por hoje é só, pessoal. Qualquer dúvida, eu estou por aqui. Nos vemos em breve. See you soon. Bye, bye.